E você lembra que um bar conhecido como Bar da Thaís já foi fechado pela polícia algumas vezes e reaberto por haver pessoas consumindo drogas, pois no final de semana houve um tiroteio no local. Quem vai trazer pra gente as informações é o repórter Tiago Mello, pra quem eu dou bom dia novamente. Mais um episódio, Tiago, envolvendo esse estabelecimento comercial na Zona Leste de Teresina. Bom dia novamente. Olá, muito bom dia, Nájula, você e a todos. E agora com maior gravidade, bandidos armados distribuídos aí possivelmente em três carros passaram lá em frente ao Bar da Thaís na madrugada de domingo, final da noite de sábado, início da madrugada de domingo atirando e cinco pessoas foram feridas. Quatro sobreviveram, um terminou morrendo. A vítima se chama João de Deus Rodrigues Barros Filho, de 38 anos. Aquela área, as imagens mostram inclusive de casas na vizinhança, é uma área com prevalência do PCC, a facção criminosa cuja sigla significa Primeiro Comando da Capital. As primeiras informações coletadas pela polícia apontam ou atribuem esse ataque à facção criminosa rival bonde dos 40, mas o caso está sendo investigado aqui pelo DHPP. O Bar da Thaís, ele ficou famoso, digamos assim, ganhou destaque quando meses atrás a polícia esteve no local, na Operação Silêncio e Paz, e terminou conduzindo quase 80 pessoas à sede da central de flagrantes de Teresina. Entre os crimes verificados lá, a venda e consumo de bebida alcoólica por menores, consumo de entorpecentes também, receptação de celulares com restrição de roubo e furto. De acordo com a polícia, o Bar da Thaís seria um reduto de reunião de criminosos faccionados, onde também muitos portariam armas. Lá, com frequência, são realizados bailes reggae. A polícia esteve novamente no Bar da Thaís, fechando o local, mas como a gente percebe, o estabelecimento estava novamente funcionando. A polícia militar foi acionada para atender a esta ocorrência, a polícia civil também agora é aguardar as providências para identificação e prisão dos suspeitos. Não eram poucos. Fala-se em aproximadamente 15 suspeitos que apareceram lá, atirando distribuídos em três carros. Nájila. Impressionante mais esse episódio. Agora, Tiago, você também tem informações, por gentileza, detalha para a gente, porque houve um homicídio nessa madrugada aqui na capital? Isso, e na mesma região, também na Zona Leste de Teresina, só que no Parque Universitário. Segundo apuramos, foi na rua Coronel Brandão, uma ocupação. Por volta de duas e meia da manhã, a vítima, conhecida como Rony Gaguinho, estaria na porta da casa de um vizinho, quando cinco homens encapuzados se aproximaram atirando. Não houve conversa, não houve discussão. A característica é realmente de uma execução. Ele sofreu diversos disparos, foram múltiplas perfurações de munição de arma de fogo. Inclusive, lá no local, a polícia recolheu cápsulas de munição calibre 380. De acordo com as pessoas lá na região, o Rony Gaguinho seria usuário de entorpecentes. A polícia civil investiga mais esse assassinato. A princípio, não haveria ligação entre este crime e o ataque ocorrido no Parque Universitário, apesar das comunidades serem ali bem próximas. Ok, Tiago. Obrigada pelas informações. Uma noite e madrugada bem conturbada aí na Zona Leste da capital. Tchau.